Música Foi logo depois da chegada de Brito Peixoto, do combate com os índios Carijós e da morte do filho do bandeirante Vicentista que a vila, a vila de Santo Antônio dos Anjos da Laguna passou a ter vida normal e tudo aqui acontecia de repente era gente pra lá, era gente pra cá um corre-corre danado aquele até que surgiu, imaginem até que surgiu aquele capitão italiano vindo lá do Rio Grande do Sul com os combatentes farroupilhas a fim de libertar o povo do regime monárquico mas acreditem, o mundo dá muitas e muitas voltas e foi aqui, justamente aqui na Laguna que o capitão italiano conheceu a minha que viso desconhecido na vida de Garibaldi milagre será que existe? ou o amor já é o próprio milagre que chega movendo a vida? por que uma sede invencível vai chegando a Garibaldi entre as casas da subida? e por que ele para? em frente a jovem desconhecida? por favor um copo d'água para o capitão aqui, dona Aninha um largo riso a flor dos lábios se abre no rosto do bravo que na primeira oportunidade lhe disse a queima-roupa cara, tu deve ser em mim ou foi a voz o destino quem moveu aqueles lábios com um grave tom comovido eu só sei que a súbita paixão correspondida fez com que envolvidos por um sentimento único tivessem escrito uma das mais belas páginas romanceadas da história do Brasil e é exatamente assim senhoras e senhores que começa a história que agora vamos contar porque o dia se fez noite fez-se noite o dia e como num truque de magia laguna que surgia sinós A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Desfrutando das belezas E sonhando com o futuro que desejamos Perseguindo nossos ideais Sempre lutando por justiça Assim como faz meu tio Antônio e seus companheiros Posso ser mal compreendida por alguns Mal interpretada por outros Mas eu sou assim Digo o que penso E que se danem aqueles que não me compreendem Que não me entendem Sei que sou diferente Sei que sou irreverente Não gosto das coisas repetidas por muitas vezes Talvez por isso eu não goste de cozinhar Bordar Fazer rendas E essas coisas do dia a dia Eu sou assim Gosto das coisas simples E ainda acredito na justiça E... No amor Eu... Eu sou Aninha do Bentão Eia! 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 Eia!